Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é que é que é que é? O que é isso? . 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